Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Aí agora vai dar vinho. Nossa! O cara falou que... Calma cara, calma. Mano... Tibia Blackjack, aposte seus Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest game, high low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins, semanalmente. Tudo 100%... Melhore seus itens do novo sistema de forja 100% funcional e leve seu personagem a outro patamar. Lute com o temido Marshaball. E uma vez por mês, tente pegar alguns dos itens lendários e secretos que ele guarda no seu tesouro. Se acha que pode enfrentá-lo, crie já a sua conta. O que é que vai ser? O que é que vai ser? O que é que vai ser? Quem vai ser? Em casa só? Vamos ver. e ai 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 To batendo no hito, to batendo no hito to batendo no hito U um pá CA na direita E ai 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 O UKAB é e a pessoa não me vê, olha o chacoputo Jogar muito, né? Pode jogar nos bois, aí. Amaral, velho. Mostra uma sombra. Amaral. Ai! Ai, ai. Ai, na moral. Tá bem. Aê, porra! Tá achando o que, porra? Tá pensando o que? Que o cara nunca acha a boss. Agora eu vou fazer a Saravac pra dropar o Wistel. Toma. 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 Toma também. Come três frutinhas. Bota o Mask. Bota a Sword. Bota, bota no chão. Faz o sacrifício de algum item. Vai ser o Butterfly Ring. Toma. Caralho. Vou ter que sacar o outro item. Descer essa porra aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Não deu certo. Tô vendendo a Pita, hein? Agora eu sou oficialmente o Vigia Noturno. Caralho. Eu usei o Wistel, ele sumonou um Wolf. Filha da puta, achei que não acontecia nada. Descer esse jogo. Vou ter o primeiro lugar. Vou ter o novo jogo. Vai ser o melhor jogo, hein? Vou ter o primeiro lugar. Se tiver o último jogo. Mais isso aqui, ó. A gente tem o segundo jogo. Vou ter o primeiro jogo. Mas é o segundo jogo. Renovas MW Eu to sem MW Ae Ae Olha o que nós fez com esse cara Tá louco Ae 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 E aí A cobra é onde? Chama a clipa aí pra mim? Chama no drop, viado! Chama! Chama! Chama, família! Chama! É 21 louco, rapaz! É 21 louco! Vou flipar essa porra! Opa! A pé! Aê! Aê! Clipa, 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 clipa! Dona ação, clipe! Aê! Olha o amarelinho como é que vem! Aê! 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 E aí Não, tem aqui, não? Você está no seu? O que é? 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 Vai dar certo, vai dar certo E não gastou o Dunge Ou seja, corri o mundo pra pegar a Dunge que eu não usei Obrigado, CPSOBIT Não tem mais o que forjar No real, não tem mais o que forjar Sim Sim Eita Olha o tamuzinho Eita Olha Eita Só faltou deixar masculino Falo mesmo Tiba Blackjack está com caixas bônus Agora sempre que um usuário par de level Ele vai receber chaves de caixa bônus Que podem ser usadas para abrir caixas bônus Existem 6 caixas bônus disponíveis E elas são bloqueadas a cada 20 levels A primeira é disponível a partir do level 1 A segunda a partir do level 20 E as outras do level 40, 60, 80 e 100 Acesse agora, link na descrição E até a próxima Até a próxima E 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 até a próxima